o caralho lançado brim é esse box o que é isso moleque o maluco de uma vez que eu peguei suporte para ruim eu tô fiquei doente mano foi mal eu sei que sou um lixo mas já é pô não precisa me tratar assim não caralho viado até abrir um sorriso agora aí eu faço minha risa e virar um som vai que mano que eu vou voando como se fosse um drone mano sério mesmo tu vai ver um breco flutuando no pistol round agora viado tu vai ver vamos pegar aí viado tô pinando viado eu vou fazer um entrepa tu vou virar um drone aqui rei rei caiu o tal de jolie no meu time na passada mas esse cara me deixou careca mano tá maluco e aí eu vou subir